Quando te vejo A amar, eu quero a amar Eu quero a amar, eu quero a amar Cada pessoa que eu vejo quero transmitir Esta alegria que existe em mim Onde houver guerra com carinho vou contagiar Com esse jeito de amar Eu quero a, a, 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 amar Eu quero a, a, amar Eu quero a, 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 amar Eu quero a, a, amar Eu quero a, 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 amar Eu quero 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 a, 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 a